Eu vou cair na B aqui, hein. Calma, deixa eu... Ah, eu tô lorquecinho, lorquecinho. Um, um. Um, L. Vamos passar, vamos passar, primeiro tá com o L, tá. O cara do L tá ali, muito ruim o cara, viu. Pode aproveitar. L, L, L. Ué, ué. É muito, muito lá. BT, penetra aí. Plano B. Tá. Tinha uns três lá. Penetrou aí, BT. Dois B, dois A, normal. Melou. Melou, melou, melou. Bombe. Drawing flashback. Valeu, 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 valeu. Meu Deus do céu. Caralho, 400 de dano não foi o suficiente, velho. Ó, vem todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo aqui pra pegar o meu Q. Onde é o aqui? Onde é o aqui? Ó, vem vindo, vem vindo. Vão matar um na B e... Matar. Sim. Nossa. Vamos aqui pra nós. Ô, Liminha. Beleza, Liminha. Trabalho que eu tô conseguindo. Mais um, mais um, é verdade. Não tem como, o cara tem antes. Vinda, galera. Flechei L. Aqui é nóis, os caras já guardaram. Que beleza, Liminha. Tem, tem, tem. Uma tática aí do Liminha já é o que fez. Mais um, mais um, mais um. Acabou de sair do mercado. Uma tática do Liminha, velho. Me achamos um problema. Ih, é que é. Vai com C4 aí mesmo, velho. Deixa B, deixa B, deixa B. Deixa B, deixa B. Deixa B, deixa B. Nossa, tá no L. C4. Beleza, Lini. Vai ter outra, vai ter outra. Vai ter outra, vai ter outra. Que horroroso. A gente já atrapou. Credos, credos. Credos. Cara, pra mostrar que a gente tem intensidade também, vamos meter um rush em B? Legal. É. Beleza, ó. Já vendi minha AK e comprei uma MAC10, meu capitão. É isso que eu tô falando, velho. É aí, é aí, é aí. Apaga você banga aí, OPT. Isso, rei. Nem rolaram. Relaxa, rapaziada. Relaxa, rapaziada. Tinha gente com a mão na cabeça ali, velho. Tinha vagabundo com a mão na cabeça. Eu não sei por quê. Preciso de ajuda, ele vai comer. Tô chegando, calma. Tô indo pra B, tá? Vou flecheir liga, flecheir liga. 3, 2, 1. Tá ruim ali, galera. Vamos pra B. Pode ir indo. Que eu vou pegar um pangaré aqui, ó. Ele tá preso dentro ali, não tá? Dropei a C4 pro horroroso. Eu vou ficar de lurker plano B. Ah, mentira que eu não matei. Tô indo pra B, tá? Tem o Galzinho. Pode ir pra B. Nossa, ele tava ligeiro no pixel, velho. Anda com a K na mão pra frente aí, galera, que eu vou pegar um busto em você. Cacá na mão. Tá. Desmocar passagem. Desmocar passagem. Desmocar janela. Passa correndo, desmocar fechado as costas. Pega o cara do pão. Pega o cara do pão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Legal, olha aí, ó. Isso que a gente não queria, amiga. É, cara. É, não improvise. É, não improvise. Isso aqui é o Globetrotter. Tá morto. Aí, isso aqui é só falar, velho. Isso aqui, cara. Isso aqui não é brincadeira, não, cara. Você vem na genética do DNA, velho. Nossa, é um barco, velho. Aqui, tá aqui no ar. Tá aqui no ar. Ué, ué, Liminha. É brincadeira um negócio desse, Liminha? Tem um aqui no bomb. A base! Esplorou! 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 Porra! É, eu vi aqui do ar. Nossa, o vídeo que tinha aqui pra ver, velho. Ó, entrando ar, entrando ar. Matei ângulo. Entrou, entrou mais. Batei. Três balas. Ah, cadê o último, cabelo? Mano, esse último, ele tá perdido pelo mapa aí. Relaxa que nós tem âncora. Nós tem âncora B. É, palácio. Toma! Toma! Toma, toma, toma. Eu tô aqui com o... BB, dois, dois, dois sangue. Dois amigas. Já dentro do bomba. Pulou, 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 pulou. Liminha, recua, Liminha. Recua, Liminha. Recua, Liminha. Recua, Liminha. Calma, segura. Tão ruxando o tapete. É brincadeira, pô. É palhaçada, né? Eu jogando sério ali ainda, recuando. É brincadeira. Aí falou pra todos os lados, porque eu com medo de acontecer isso, velho. Olha, Liminha, você não me avisou que tinha um cara do seu lado, velho. O cara me matou com o HE na mão e explodiu tudo, velho. Como assim? Eu cheguei com o HE, o cara me mata, o HE cai em tudo. Cadeira, pô. Do jeito que você gosta? Contei, contei. Nossa senhora. Tu trava até na base, meu irmão. Até na base tu trava, cara. Um na B. Recuou. Ah, tá suave. Toma, marreco. Passa no L, passa o L. É B, tá? É B, tá? É B, é B. Entrou no L. 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 Entrou no L, não tá de brincadeira, velho. Vem, eu tô falando sério. Pode comprar, fica dois na areia da A. Fica dois na areia da A. Eu vou picar na cabecinha olhando tudo. Legal. Vou fechar a first kill com 15 segundos pra você pegar uma kill. Dê meio. Ó, tem, tem Tomou o baralho A caverna entrando Comprei, comprei, comprei Tem meio L, tem meio L Comprei Despeita aí, legal Boa, era da cadeira Minha, se fosse pra nós jogar juntos É profissional, tá aqui na caverna Aqui na caverna tomou dois tiros de AK A formação tá dada Caramba Opa Opa Nem clicou É agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora Vambora, vambora, a gente merece Tá Ai, ruxou B, ruxou B Ué, ué Ai, é difícil, hein, rapaziada Guardou, guardou esse aqui Senão já era, velho F, que acabou F Caramba, velho Como perdemos isso daqui, velho Tem rato também, me deu nas suas costas Rato, 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 rato Parando A Entendo A Lá no Palácio Palácio, beleza, Palácio 1 Tô indo A, tá Entrou, entrou, entrou Entendo A Cadê ele? Beleza Tamo no jogo, pô Tamo no jogo, pô Vambora Pra ir no B Olha, zero Tô palácio Puta, beleza C4, C4 lá. Voltaram no meio. Deixou meio carroça. Eu mudei no pano. Matei meio carroça. Calaço ainda, beleza. Cadrena. Calaço no último. Beleza, rapaziada. Fazer uma jogadinha aqui. Faz o Donkey Kong, Gal. Faz o Donkey Kong, eu flash as duas. Ó, flechei uma na esquina. Vou fechar outra na esquina. Deixei uma na esquina. Deixei uma na esquina. Cara, você tá fazendo igual uma coisa errada. Boa. Beleza de flash, viu garotinho. Voltando no lado. Ah, e uma direitinho ali. Não é nem L, né? Bebe do plant aí. Pegamos alto, pegamos alto. Deixei uma na esquina. Deixei uma na esquina. Beleza de flash, viu garotinho. Ah, e uma direitinho ali. Entrou, entrou palácio. Deixei uma M4 pro retake aí, mesmo. Ô, Prata, Prata, dá essa capa quem sabe. Relax, eu sou o mid. Relax, joga aí. Eu nem queria a sua não, Prata. Droppou de qualquer jeito, sem carinho, tá ligado? Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. A roça da roça. Vou torar no meio. Eu vou torar no meio também. Vou torar no meio, vou torar no meio. Fui torado, fui torado. Ah, tem uma... É teu, né? É teu, né? É teu, né? É esse round. Ligações. Boa. Seis. Tirar o mercado, agora é x1. Aprende, Prata. Tem quatro balas o suficiente. Deixamos trabalhar, Sangre. Já visualizei. Tem imagem. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que aula! Que aula! Obrigado por estar vivendo na mesma época de fró! Tá garantido. Beleza, Liminha. 2x1 obrigação, hein? Pintou a parede com o cara, é? Ó! Caramba! Liminha, o pintor! Mano, parece que os caras foram amassados pelo Liminha de teco-teco, né? Olha aí! Que isso, que isso, hein? Caramba! Você joga! Você joga, cara! Que isso, Prata Nildo?